Tem, ele tá guardado, hoje em dia. Eu comprei tudo dessa marca. O que você acha? É uma marca boa, pô. Ah, está muito bravo, mano. Tá travado pra mim a tela, mano. Esse vetinho aí é muito bom, hein. Tá avisando. Deixa o carcerado sair do clã lá. Início da rodada. Sacanagem, velho. O time dela tá bom, carolinho, ó. É doido, hein. É a hack, não é? Tá, não sei. Sabe, TH. Foi de boa, mano, esse é. Nossa, mano. Bom. Aqui no meu quarto, choveu aqui hoje, agora que eu vi, mano. Tá com o tipo de infiltração. Aí encheu de água o meu teclado, mano. Nossa. É por isso que tá digitando sozinho. O que eu faço agora, mano? Ai, não imaginei que seria a Thalit. Mano, eu tava mirando no de cima. Já matou o cara, ele já quitou, mano. Você só tem a Carolina, tá? Carolina é cheatada? Aí complica, mano. É, tem uma que é cheatada. É, tem uma que é cheatada. É, primeiro não era tu aí, cara. Alguém esmorrou alguma coisa. É, o teclado foi mal aqui. Mano, quando molho assim, volta ao normal ou... Eu nunca molhei o teclado. Alguém já molhou aí o teclado? Não. Eu já. E não estragou. Estragou, não? Não. Meio carro, pera, pera, pera. Fica não, fica, 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 fica. O teclado aqui tem switch. Não estraga muito fácil. Esse aqui tem switch. Como um secador de cabelo, Rota. Fazer vídeo dando dica de sniper? Ah, mano, eu acho que não tem muito o que eu falar pra você fazer de sniper, mano, tá ligado? Cada um tem um jeito de jogar. Só vendo o vídeo mesmo, você tem uma noção. Não tem como eu chegar e falar, ah, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Ainda bem o pessoal, tá ligado? A Carolinha bagaçando todo mundo. Agarro. Fico de dar rajada. O carro tomou um tiro de parafó. Tomou dois tiro de parafó. Tomou dois tiro de parafó. O cara e o cara tava na pedra. O cara teve sorte, mano... O cara teve sorte. Não morre no túnel. Quem? New Dark, mas faz tempo. Ah, não morre não, velho. Pelo amor, tá no tampão aí, Red. Você parou de atirar? E? Inimigo atingido! Você parou de atirar porque achou que tinha me matado ou não? Não, você... A hora que você foi pra trás da parede lá, eu parei de acertar tiro. Só que a hora que eu voltei acertar tiro, você já tinha me matado. Ah, tá. Fica com 10 HP, velho. O Rota tá com problema mental aqui. Tá secando as teclas do teclado dele. Caramba, não vejo ninguém, velho. Tá no tampão. Mais um, mais um. Tá os dois aí, Tim. Tá os dois aí. Não sei, mas vou fazer o quê? Se tinha um marcando baixo, tinha um marcando em cima. Não tinha pra onde eu ir. Eu voltei. Essa aí tava a caixa d'água. Tá na caixa ainda. Vamos ver. Olha onde o cara tava em vez de vir me dar TP. Beleza, ô... Início da rodada. Tá na minha opinião em Porsche. Até porque a rod já acabou. Mas eu daria a volta. Que microfone eu uso? Coloca exclamação periféricos que aparece. Tá rodando a flag. Eu uso um SF920. Só manda exclamação periféricos aí que aparece tudo. Ah, mano. Se tivesse com um TPG aqui, mano. Eu tinha rodado dez vezes. Ei, Ivan. Salve. Vamos ver. É o quê? Mais torre? Torre? Acabou de vir um cara na torre, ô, carro. É, marca aí, marca aí. É, o da torre deve tá segundo andar invertido. Que merda, né? Ei, se mata. Novidade aí, né, velho. Tem uma femalha na torre. Ah, você matou. Gostei. Faz hora. Agora que eu vi. Ah, que mentira. Ah, mas você ia morrer. Eu ia. Mano, sua cabeça sumiu bem na hora. Sem ofensa. Troxei. É que tá na neve. Inimigo atingido. Ah, não deu tempo, calma. Foi mal, velho. Tá lá na pedra, marca. Tá na pedra. Um segundo. Tem um escadão, viu? Bugando lá. Tá passando por costa. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Dá pra você pegar, dá pra você pegar. Tá lá no paredãozinho, lá. Inimigo atingido. Inimigo atingido. Tá bugando o escadão. Lá na frente, do lado da caixa d'água. Nossa. Não dá pra pegar e... E a Guile pegou. Apareceu só o seu nome pra mim. Apareceu só o seu boné pra mim. Apareceu só o seu nome. É, pra isso que eu falei que não dá pra pegar pra mim. Isso, mano. É nóis, mano. Antes de uma plantinha à venda... Eu não tenho conta, mano. Só se alguém aí tiver. Eu tinha só mais uma... Eu tinha... Ah, o Dark tem. Eu tinha... Ué, caça matou. Carcerado deve estar puto, mano. Provavelmente. Ai, errei. Segundo loto aqui. Toma. Que? Que? Nossa, o sorriso. Inimigo atingido. Inimigo atingido. Não dá pra te enxergar aí, cara. Tá na casa, meu Dark. Fodeu, hein. Hashtag OnlyFans? Que isso? A equipe Alpha venceu. A rajada que eu tomo da pistola do cara. Do outro lado é... Véio. Ele ficou com o de HP. Inicio da rodada. Eu não tenho, mano. Eu tinha uma fake, mas eu não tinha level up dela. Eu não perdi ela. Não deu pra migrar. OnlyFans? Mano, mas esse negócio de OnlyFans não tem nada a ver, né? Porque daí o cara... O cara não. A pessoa vai lá, compra o bagulho e depois divulga. Ah, assim? Tira print... Ah, porque ainda tem como. Não dá? Ah, tem, né? Pior que tem não. Não! Ah, aí você voltou. Eu achei que você tinha avançado. Ah, mano. Por que o carro não toma tiro, mano? Não faz sentido isso. E me mata tomando tiro. Ah, velho. Olha a pira do maluco. Um off e o outro tá bugando a caixa do respawn lá. Ah, bugando a caixa d'água do respawn. Retardado. E tal. Ah, off esse aí, né? Ah, toma no cu. Ainda fica bravo de morrer, cara. Olha aqui que a Alpha venceu. Não é possível, mano. Fica bravo de... Não, vou nem militar, velho. Início da rodada. Não! Dois caixas d'água. Ah, mano. Pare de guardar o celular, pelo amor de Deus. Ah, velho. Calma logo que essa porta eu chamei. A bomba foi plantada. Ei! Mesma aqui! Tanto de onde que vazaram aí a brincadeira. Então, isso que eu penso, mano. Pô. A Ikig Alpha venceu. Eu chamei. Me mata aí. Início da rodada. Aqui é o tiro de alguém ainda. Foi meu mesmo. Ainda acertei do aí cheio de PT ainda. Tô, último andar. Segundo andar agora. Vai descer o time de frente. Desceu. A Ikig Alpha venceu. Início da rodada. Esse é vesgo. A bomba foi plantada. O caixão começa a latir, eu vou dar um safanão nele. Oi Vitor, boa noite, salve. O cara nem olha onde foi plantado, vou para depois ir olhar a casa. Toma! Que golpa venceu!